O próprio Nicodemus, no ponto em termos de Jesus, ele era um líder religioso, ele era um professor de Bíblia. Ele era um examinador das escrituras e ele procura Jesus até com aquela tática de majulação com as mestres de Israel, fazer essas coisas, porque ninguém podia fazer isso. E Jesus não entrou na trama dele e foi logo dizendo. Eu quero dizer para você que se alguém não nascer, que alguém não for nascido do alto, porque ninguém nasce, nós somos nascidos, é a obra do Espírito, do Pai, do Senhor Jesus. Se alguém não for nascido do alto, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, nós vemos isso muito claramente. Em 2005, um irmão nosso que mora no Canadá, no Paraguai, ele foi um menino que eu batizei, casamento, teve filhos. E eles foram para o Paraguai e prosperaram muito. E ele levou um grupo de brasiguaios para pregar o evangelho lá e um deles foi assassinado. E depois de uns três meses, a filha se suicidou. E ele, então, me telefonou e disse, Ô, Glenn, você não vem aqui para dar um curso de capacitação para esses meus irmãos aqui que estão desanimados? Ele disse, rapaz, onde é que já se viu o homem capacitar o homem? Quem capacita é o Espírito Santo, quem capacita é Deus. Mas aí eu fui ficar com eles e fiquei uma semana com um grupo de seis pastores, dizendo, para onde é que vocês estão olhando? E foi um trabalho bem assim. A gente pegava o texto bíblico e ficava olhando. Você está olhando para a igreja ou está olhando para o Senhor? Você está olhando para o sistema ou está olhando para o Senhor? Você está olhando para o que o mundo vai dizer? E aí foi um trabalho bem interessante. E no ano seguinte, o Conselho de Pastores do Paraguai nos convidou para fazer um trabalho com pastores que nós chamamos de Evangelizando Pastores. Evangelizando Pastores. Mas o sentido não é tanto de evangelizar, mas caminhar para o evangelho e não para a religião. Perfeito. Porque hoje a religião tomou conta das pessoas. E qualquer técnico em teologia, o técnico que aprendeu algumas coisas, ele pode dirigir uma congregação, mas ele não pode ser um instrumento nas mãos de Deus, como pastor da igreja de Deus. Ele precisa nascer de novo. E isso nós começamos a trabalhar. É difícil daí. Passamos para a Bolívia, depois fomos para a Argentina, para o Uruguai e o Chile. Nesse trabalho que é a literatura com propósito, trabalhando em cima da experiência. Você já nasceu de novo mesmo? Ou você é um condicionado? Você é um cachorro de pavilove, que foi condicionado a salivar quando toca a campainha? Ou você nasceu de novo? Teve uma vez que eles ficaram muito assustados, porque eu chamei os pastores de adultos. E aquilo causou o impacto. Eu queria que realmente causasse aquele impacto. Eu disse, e ele, você sabe por que vocês são adultos? Porque vocês estão dormindo com a mulher do outro. Aí ele disse, cara, assim? Como? Assim, como? Eu digo, vocês estão dormindo com a mulher do Senhor. A igreja passou a ser a ocupação de vocês. E cadê a sua família? Cadê a sua esposa? Cadê seus filhos? Isso é adultério. Vocês estão se preocupados só com a igreja? Isso aí é profissionalismo. A igreja é o lugar onde nós vamos manifestar os dons do Espírito Santo e não ficar nessa preocupação de querer fazer a igreja crescer, de fazer... Na igreja vai crescer pelo Espírito Santo, o Senhor vai acrescentar. Então, nós temos feito esse trabalho e temos visto muitos pastores, muitos pastores, dizendo assim, eu não tinha nascido de novo. Eu era um profissional da Bíblia, eu era uma pessoa que fui treinado para isso. E graças a Deus, porque o Espírito Santo revela e faz. Graças a Deus. Curiosamente, pastor, no princípio desse ano, eu tive o prazer de reler uma obra do Jeremiah Burroughs, inclusive publicada até pelo seu editorial da Consciência Cristã, A Visão Cristã, e o livro é o Andando com Deus. E já no primeiro capítulo, justamente nessa tecla que ele bate, ele diz, olha, eu não quero saber se você tem um conhecimento técnico a respeito de Deus, eu não quero saber se você leu livros a respeito dele, se você tem um cabedal de informações teológicas que lhe habilitam a nortear a vida de outras pessoas. A minha pergunta é, você anda com Deus? Você tem um relacionamento com Ele? E aquilo me fez refletir demais, porque se nós não guardarmos o coração, pastor, sobretudo nessa época em que o vocabulário é supervalorizado, em que o currículo é supervalorizado, não que não seja importante, claro que é, mas nós temos a tendência de ambicionarmos nos aperfeiçoar tanto a ponto de perdermos o nosso objetivo, que é justamente viver para a maior glória de Deus e não ser um profissional da fé, como o senhor mencionou, não é? A questão hoje é muito do palco, do púlpito, da visibilidade, e isso é um teatro, muitas vezes, você está ali numa exibição de talentos, de competências, mas quando você vai ver a vida de Cristo não flui, não é uma coisa que ele diz, olha, no interior de vocês fluirá, rios de água viva, não para você beber, para que outros bebam da obra do Espírito na vida de vocês. Então eu vejo que há muito academicismo, há muita preocupação, não que eu seja contra eu quero que se puder que cada um faça seu seu mestrado, doutorado, seu doutorado, agregir, que é o top da conhecimento, mas não tenha, não faça disto a sua muleta, a sua base, né? Eu vou conversar com desses líderes importantes e aí me apresento, eu sou doutor, professor, eu digo, vixe, que coisa mais estranha, que diria Pedro, eu sou pescador, o que diria João, né? essas coisas que você sente que ele está ancorado na fragilidade do pensamento e não na segurança da pessoa de Cristo. vixe, você vai